Olá meus amigos e minhas amigas, olha só, eu estou viajando aqui a passeio e acostumado assim a assar carne numa churrascinha grande com forno e eu me deparei gente com essa arte aqui ó aqui o rapaz pegou aqui ó, material reciclado certo e foi montando aqui do jeito dele, uma maravilha ó isso aqui que é importante ó pra começar aqui ó, ele pegou essas pastilhas aqui ó já tá um pouco suído de dar fumaça montou pastilhinha por pastilhinha fazendo isso aqui ó não sei como ele fez, mas achei legal restante de azulejo, aqui em cima ó pastilha de vidro, foi montando aqui ó mais um restante aqui, aqui ele passou verniz aqui mais pedra ali ó, e ele foi subindo isso aqui gente, é muito importante o artesanato, a pessoa se virar com produtos, as vezes que ia ser jogado fora pra sujar o meio ambiente ele pega e montou aqui ó isso que é importante, você as vezes pega uma churrasqueira muito linda, porque as vezes tem peças que já é montada aí, como é que diz, tijolinha virgem mas quando a gente se depara com o artesanato dessa aqui, eu achei uma maravilha espero que vocês também gostem aí aproveitei gente, pra assar aqui ó, uma fraldinha olha só aqui ó, olha só essa fraldinha que vai estar aí ó ó, macia, 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 tá bem assadinho aqui ó aqui ó, ele colocou aqui umas latas aqui ó, pra quando aquecer ficar mais, mais forte a temperatura aqui embaixo também é lata ó então gente, eu achei maravilhoso tô até assim um pouco longe porque a churrasqueira é boa, esquenta bastante e achar maravilha então vou terminar aqui esse churrasquinho pra gente almoçar, olha só que maravilha aqui ó uma fraldinha, carne bem assadinha gente agora isso, sai maravilhosa aqui uma maravilha, tá bom? então, ficamos por aqui minha gente com mais aqui esse churrasquinho, mais esse vídeo que vocês gostam do canal, vocês abençoam o canal vamos lá, compartilhando se, eu tenho um vídeo de uma cachoeira onde eu fui, eu entrei de mata dentro depois do canavial onde eu passei uma tubulação a gente passou vizinho a tubulação de água onde tem um reservatório que passa por baixo de uma casa, onde tem um gerador de força onde gera energia pra cidade, pras usinas maravilhoso se vocês não acharam no canal Robson do Zé, que é um vídeo muito longo vai estar no canal Zé Maria Lima mas é assim, vamos aí ajudando um vídeo com o outro esse vídeo Robson do Zé só tem a crescer vou trazer muitas coisas boas espero que eu tenha condições de viajar buscar coisas da natureza receita de bolos e outras coisas, tá bom? coisas legais do dia a dia resgatar gente, aquilo que está se perdendo a nossa cultura que é a cultura caipira, nordestina e uma, a cultura da nossa mata atlântica onde tem várias coisas legais que às vezes nós moramos na capital e esquecemos um pouco das origens de onde vem o nosso alimento a nossa água tratada a nossa água potável de onde vem tudo que nos sustenta, tá bom? um forte abraço aí seu like é muito importante tchau, tchau, fui!